gente já limpei um bocado bom das macaxeiras agora eu tenho um cafezinho aqui tenho um cafezinho com o meu milho assado aqui e a macaxeira está aqui gente olha que show de bola aqui as macaxeiras olha como está aqui, mostra como está olha a gente está mas está a levar para casa, fé em Deus vai comer café à noite, fé em Deus gente olha o milho aqui olha o show de bola isso aqui com cafezinho quente milho quente com cafezinho quente, show de bola bom demais, trabalha em rosa por causa disso aqui a hora que você quiser e for o tempo certo do milho, de batata de tudo aqui a gente vai ter, vai ter essas maravilhas aqui esquecendo do café já está ali um foguinho no meio da roça a gente está aqui mostra aí a roça no meio da roça, show de bola, top demais ventilado aqui, viu aqui no verão eu vou morar aqui, tem um dia aqui, fé em Deus